Giovanna Antonelli, em entrevista a Patrícia Cogut, falou da sua relação com Murilo Benício, pai de seu filho, mas é, estamos sempre juntos, em família, com filhos, com o meu marido. A gente almoça junto, saímos juntos, planejamos viagens juntos, viajamos juntos. A civilidade é o normal, mas o mundo hoje é muito conturbado, né? As pessoas não torcem pelo sucesso do outro, torcem pelo fracasso do outro. Falou tudo, Gil!